Música 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 Esse demo Aurelius Getting Started é um demo que é instalado junto quando você instala Aurelius tem esse mais o outro music library que eu vou mostrar esse demo a gente vai poder usar ele para entender pelo menos o conceito básico do que é o Aurelius para quem não conhece no Aurelius você cria uma classe, essa aqui é uma classe pessoa que ela tem um id e algumas propriedades sobrenome, nome, e-mail, etc então você trabalha com essa classe no seu fonte independente de onde ela está sendo salva ou não e daí você pode usar Aurelius para salvar essa classe do banco vamos rodar aqui a aplicação então esses são os passos aqui para você usar Aurelius primeiro você cria uma conexão ao banco nesse caso eu estou criando uma conexão com o banco SQLite poderia criar com o banco SQL Server Firebird, Postgre, MySQL você cria a sua classe aqui no demo ele mostra o mesmo fonte que está lá no fonte real em Delphi uma propriedade uma classe simples Delphi com as propriedades e você daí você pode criar as tabelas atualizar o banco Aurelius cria as tabelas e campos no banco que vão permitir você gravar essa classe lá então ele vai criar uma tabela pessoa onde vai ir com o campo onde ele vai criar essas propriedades ele faz isso automaticamente independente do banco que você está usando e aí você pode começar a salvar os objetos por exemplo vou criar uma classe pessoa aqui com nome e e-mail e peço para ele salvar pessoa salva ele salvou no banco se a gente for ver o fonte desse botão aqui de salvar o que ele faz? basicamente cria um objeto pessoa seta as propriedades de pessoa até esse ponto é Delphi puro e aí eu apenas uso o recurso do Aurelius que é a classe Object Manager para salvar essa pessoa no banco aqui é o Aurelius salva essa pessoa no banco ele vai criar os comandos SQL e vai salvar essa pessoa os dados dessa pessoa no banco de dados e aí faço algumas coisas visuais aqui e a pessoa está salva e aí eu posso obviamente buscar dados da pessoa então vou buscar os dados da pessoa com ID igual a 2 não existe eu já tinha salvo dois registros então tem aqui me busca os dados da pessoa com ID 2 e ele tem opção de consultas também então me busque todas as pessoas que o nome contém AG então ele vai trazer aí os dois Wagner aqui essa parte de consultas é bem bacana também vamos ver o fonte dele aqui quando eu clico no search esse aqui é a consulta da Aurelius é como se fosse um SQL mais orientado a objetos com você está buscando os objetos aqui então por exemplo me busque todos os objetos pessoa onde o nome contém o texto que eu digitei lá no edit ou o sobrenome contém esse texto ou o e-mail contém esse texto é uma busca montei aqui uma busca onde a pessoa digita um termo e ele busca qualquer pessoa que tem esse termo no nome no sobrenome ou no e-mail ordenado pelo nome ilícito então esse é um SQL que traz os objetos para mim ok esse é o conceito básico do Aurelius é um pouco abstrato a pessoa se pergunta mas para que eu vou precisar disso aí ele facilita a tua programação se a gente olhar outro demo aqui do Aurelius já tem um demo mais complexo que você pode depois instalar o Aurelius e olhar esse demo com calma que é o Music Library eu dou-tei o Aurelius o Aurelius é o R shotgun um aura e o Aurelius é o o Aurelius Abertura